Corinto, até lá! 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 Amém. 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 Dozdoxanas kaito alha, nevojimotos dígama, dozdoxanas kaito alha, mirinastaru karigama, dozdoxanas kaito alha, nevojimotos dígama. Bonto xo, pato ya lepoiii toh, ni ügn关 prima maž takeo instalea pe beşemutos dígama, dozdoxanas kaito alha, nevojimotos dígama, ko i irinastaru karigama, n Música 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 e a senhora da sua senhora Elena Denchina que a honra da sua mãe e com a vete por um desejo a senhora Elena vai fazer uma pesquisa da sua senhora na nossa esposação Aide, Elenche, por favor Deus te abençoe. Depois de tiverem Não sou te abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 Dugava isa, vóvede Rebeca, vó, xatrata na majka si, e saraja se, e tjamo stana žena. E toj, e obikna, takai isa, se uteši, sled smarta na majka si. Neka Bog da je pokusui. Ima mnogo slovo, trana se chete. Sudo a vós na linea iskam da spiram. Bog da je pokusui. Vrati se svi, toje za, ja za to ajde bom slan tazi večer, i neka, kako gori ženata, a kako gori maša. Bog da je pokusui. I tva me radvate tazi večer i kaza, glasat na vazlubiniya mi. Ja govorim. Da. Eto, taj ide, skača po morite i kraje po hlumovete, vazlubiniya mi. Vazlubiniya mi. Piliča na srna ili na mlad ele. Eto stoji zad stena tani, gleda vaprozorci te, natvrta prez rešetkite, vazlubiniya mi. Piliči, progovori. E mi kaza. Stani, ljubima moja, prekrasna moja. Iela. Zvršno to. Eto, zimata izmina i džba prestana izkurkine. Zveti zimata se javlava po zemjat. Dujte meni, kicite da pijen e da srn da guzmica se cura como naša na terra. Po sluginata, sreia, drvite e slugini e lozjata, srti, e znava baboukari. Stani, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, Marija, Marija. Vrstite nesta na stranete, nekaj vidaj lice tuk, nekaj chuja glas tih, zašto glas tih je srlata e lice tuk je prekrasno. Bog da te glasluje. Vrstite ženi, nameri najprekrasnata. Bog da te glasluje. I ošte malko upotrpete i kaza, hvanete mi, hvanete mi, lisicite, maltite lisici, koji to pogubat loze to, zašto lozjata ni cavti. Vrstite mi, e moj, e a sam njegova. Amin. Bog da je glasluje. Amin. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que seja蒸 budgetada e chegando pela forno Forte me, chapa, melhor do mundo Obrigado, pessoal. Obrigado. Que seja um bom demissário? Um bom demissário. Bem, com um bom demissário. Mas sim, mas já se lembram nosso setembro. E chamo-o de serrestre Essesse brasileiros E chave-se de nós Como as amarras Esses Julie Sem e o dia e o dia Até agora na todos os outros. Deus é só, amado e amado, Jesus, você é o Senhor. Você é o Senhor, e o Senhor está sempre na todos os outros. Na todos os outros. Mão, mão, apoia-mão para a minha espécie para o manto. Mão, vocês são os mortos da Vida. Vocês são todos os mortos. Os mortos são para a vida da vida acima. Ou seja, o que a morte de Deus são orada dos Israelis ou a vida do Senhor. Jesus, o que a nossa bendita母 mas então... Jesus, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Бог да бе благослови. Amém. e o que você está em Cárcio, e a sua vontade, como na neve, como na terra, como na terra. Obrigado, 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 tato, por dneste dia, tato, que te sentimos, tato, que o voces, tato, esse é o seu trabalho, tato, obrigado, tato, e o seu coração, tato, o que você está em casa, tato, o que você está em casa na vida, tato, 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 seus אitos, tato, ou mesmo que a tato, 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 e se orgulho, tato, 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 que a gente se orgulho, tato, tato, na bimbo e na noção, na venda, tato, 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 e se orgulho, tato, na Cristo e no way, é o mais bonita marcha na Inçuu, o mais bonita marcha na Inçuu. É o mais bonita marcha na Inçuu, o mais bonita marcha na Inçuu, a mais bonita marcha na Inçuu! E por favor se beijam, e se beijam de Gryja, tato. Bom, beijam de Gryja, tato. Glamam a ime, tato! Para a na terra na vida, a gente que trabalhou para você, que salam a ime, tato! O, SLAVA, SLAVA, SLAVA e Púchit na Tvoito Světo e Skabo Ime, Iisus Nazarene. Aleluia, благодарia Ti, Господi, za Tvoite veliki plakve. Bagodaria za golemata světa, milosti, plakosti kem nas, Господi. Bagodaria Ti za tazi svatba, zašto to je dovolna i radna srceto mi. Občam moja bol, občam dumata na živě bol, zašto Tvoita vola je najdobro to za všichni, mi, Господi. Plakostlávam Hristinka i Ico, Господi, v Tvojeto slavno i veliko ime, kato Te molja da živéa v jedino duše, jedino míslje, da živéa v съglasie, Господi, zašto koga te izvikat k Tebe da im bude dadan, Gospod moi, molte da būdat blagoslověni, za semelina običe i dobroto razbirane. Bůže, da minavat od победa v победa, da vidět slavata Ti, da ni nociat radost, a ni da se radvame na čudav, čudata si, Господi. Moli me Te, Bůže, za blagoslověnieto, da bude vrhu těch i čudata im, kajto će tě ráždat, čez Tvojita doma i Tvojita milost. Blagoslověni da būdat i svatovete ni, Господi. Ostalujeme ti v Tvojita možni probodeni ráce i te molim za Tvojita milnost, Tvojita pomož, Tvoje to blagoslověnie da bude vrhu ní. Napravila dostá i bůl na Gospodin. Neka da živejá v mir, ráda si vecele v světa Bůže i dům. Neka da živejá za vinag i v Duma, Gospodin. Můžeme te za spasenie, Gospodin, na celi tím dom. V ime to na naša Bog, pomolihme, poprosihme. Neka da bude všechno spore tvojita světna volna, Bůže. Błagodalim ti za všechno, Isus. Błagodalim ti, Gospodin. Neka da živejá. Neka da živejá. Neka da živejá, če ráči mi zdravné dostatáma, Gospodin si děcá. Bóg da vi błogosloví, živej i zdraví, da ne lavhvate za napredni i põrno vnudžite da vidalete. Amin! Bóg da jim błogosloví dvama kulta. Amin! Da vidite najgłego taj rost. Amin! Amin! Bóg da jim błogosloví dvama kulta. Amin! Amin! Błogoslovna si, Gospodin. I skam ja da se pomola za to was semestwo obce. Najgrężne są w tvoje zbranie. Ojej to zliac, nauk, bi "...błaścia brat Dinko, se moli za swoim taniecami. A kolko poniče ti dobrija te, błogosloví, nia ma da ji zostawisz." Morajte si, Gospoda, naka da błogoslovijte jedno pl IX, jedno srce, jedna dusza e de estar todos os pôlhos de tudo na sua vida. O que é que Deus nos permite o nome de Jesus Cristo. Que Deus nos envolve, Deus, de maioridade em paz. Que Deus te envolve, Deus nos perdão. O que Deus nos envolve, Deus nos envolvemos. Vamos nos vamos, em que Jesus viveu em paz, Deus nos envolvemos a família, como se envolvemos, e a damação, a Santa, Deus nos envolvemos. E Deus nos envolvemos, Deus nos honra de Deus. E se desculpe, Deus nos envolvemos, se Deus dante dia em vida, se transforme até o bocado a gente de que está chegando a ime de Jesus Jesus a mal-carn dietary. Meuselos ainda serão em ime de Jesus e todos dirão amém, amém, amém. Bom dele a abocharia a terra na panha. Brate e se use, 부탁amos a todos que estão por isso aqui, em que nós nos agradecemos e para que se agradeçam e todos os que estão. Euo bom de Deus, E agora, em Nova Zelândia, em nome de Jesus Cristo, de Bratinho, para o meu coração, para todos os irmãos e irmãos e irmãs. O meu desejo é que se acessem lá. Quem acessem os olhos? Quem é o meu coração? O meu coração, meu amor. se eu cheque se eu cheque A CIDADE NO BRASIL 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 dao ao ajoa me te e dao te nao ajo ajo aaah, aaah, a vidi te ida ajo ao me milo, sao tolestra menina a sra, a sra, o sra, o sra tvoja, a bola temer dinina a sra, a sra, a sra, a sra sa a a nao, a sra, a sra Mas você tem que fazer o que o YouTube está com o celular. Não é isso? Obrigado. Obrigado. Deseado. Ah! 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 Amém. 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 Amém.